Nós temos aqui diante de nós um casal pronto, que já se feriu bastante caminhando pelas florestas da vida e superaram com muito amor as tempestades e hoje estão aqui nesta aura de alegria e serenidade. Música 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 Send me home, do what I know, won't you send me home? Música Where is the whole of our plan? Face down in the south Música I'm leaving again, hoping time this will end You know when I walk away, I'll be back again